A pessoa vai usar um filtro aqui né meus amores Porque vocês não são obrigada a nada né Que a pessoa tá indo malhar A pessoa não passa nem um batom sequer gente Porque a pessoa soa muito E um bom dia né Finalmente pra todo mundo que está aí Me acompanhando Olha só com quem que eu estou aqui Oi gente Meus amores Um beijo especial pra galera de Tupan Viu que eu estou aqui hoje Lembra que eu disse pra vocês Que eu ia seguir a dieta certinha Então gente Eu viajei Fico hoje aqui em Tupan Vou trabalhar aqui hoje Mais tarde teremos a clínica da Cintia Quero todo mundo lá pra comemorar com a gente Então eu trouxe todos os meus manipulados Trouxe tênis Trouxe roupa de malhar Entendeu? Porque faltam nove dias Oito, nove dias Nem sei mais quanto que falta Meu Deus Na verdade é o seguinte Eu não estou fazendo só dieta por causa da fralto BBB né É porque a minha roupa gente Ela é muito causadora entendeu Então tem que estar linda pras fotos E pra vocês né Que me seguem aqui Que eu não sou obrigada a nada né Meu Deus Vocês não me deixam de seguir Viu que eu estou de olho em vocês tá Eu sei que hoje eu estou acelerada É muita felicidade É muito amor Então eu desejo um dia maravilhoso Pra mim Pra vocês Pra nós E que Deus nos abençoe E é isso Um beijo Mas vocês vão ficar na curiosidade Porque afinal é semana que vem só Tá meus amores E eu e a Jéssica Vamos causar Viu Vamos causar em tudo Nas fotos E nos looks Tá querida Porque fada amiga É assim Menos um dia Porque eu sou dessas Olha lá Quem me ajudou a treinar hoje Menos um pra contar Se vocês trabalham com desculpa Eu vou mostrar pra vocês A realidade da vida Viu Pessoa traz tudo mesmo Isso daqui É o meu Pós treino Isso daqui é um pecado Tá Mas eu não vou comer isso daqui Tudo sozinha não Isso daqui Eu só vou comer salmão Aqui Oh meu Deus Olha só que peguiça Que peguiça E você? E você? Hã? Hã? Que peguiça mãe Que peguiça Eu tô de dieta Só pra te deixar claro Viu Gente ó Você vem trabalhar E aí ó Fica nessas tentações Isso daqui não pode Meu Deus Não pode entender Oi meus amores Como vocês puderam acompanhar Eu fiz um ao vivo Mais a Cintia E eu estou aqui Na clínica dela Espaço Vida Cinti Mancini E eu vou mostrar Um pouquinho pra vocês Tudo que ela tem aqui De melhor Na clínica Tanto corporal Quanto facial Olha só Como que esse aparelho É top Olha a contração Na minha perna Caramba Olha só Ele é muito top Por favor Olha aqui O que que tu tá fazendo São Paulo? É a vida nova Tu tá trabalhando? Tá trabalhando Tá trabalhando Tá trabalhando Tá trabalhando Tá trabalhando Mentira 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 Meus amores Olha só Isso daqui Olha Olha que lugar Lindo Daqui a pouco Vai ter altas fotos Tá na hora De transformar O preconceito Em respeito De aceitar As pessoas Como elas são E querem ser De olhar na cara Da homofobia E dizer Eu sou assim E daí Gente Agora a Jaque Tá fazendo Uma massagem Relaxante Revigorante Pra aliviar As dores O estresse O cansaço E logo em seguida Ela vai lá Pro banho gourmet De chocolate Se isso é Estar na pior Meu amor O que que é Estar bem Ó Beijinho Ó Meus amores Que é isso Fê Que é isso A pessoa não consegue Nem fazer o snap Nem fazer o snap Ó a outra A estação Eu vou filmar Gente Eu gostaria De saber Quando que eu vou Poder fazer Um snap decente Porque Ninguém Fica quieto Aqui ó É só um Não é uma reclamação É só um comentário Tá gente Não espalha Pelo amor de Deus Olha isso daqui Muito linda Ó Para Para agora O que vocês Estão fazendo Avisa imediato Quem não se inscreveu Lá no meu canal Corre lá Viado Que semana que vem Vai ter O meu primeiro vídeo Do canal Como que eu entrei No BBB E assim de novidade Viado 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 Eu quero ser Tô doido Pra te focar É o seguinte Meus amores Tá vendo aqueles Três pontinhos Que tá lá no Instagram Vão lá E ative as notificações Tá bom Só isso Tá Só isso Vou mostrar Como é que é o Pão Ó Eles são tudo louco É sério Esse povo é louco Depois fala Que eu sou a louca Olha aí Meu Deus do céu Quanta vergonha Meu Deus do céu Olha Cata Essa fake Toda barbezinha Hoje eu tive a honra De maquiar já Que eu vim falar Pra vocês Que eu dou aula De auto maquiagem Nos meus stories Dou dica De esfumar a sombra Dica pra tirar Frizz de cabelo Acompanha lá Mulherada Uma mirada Tiene lata Un perfume Que te atrapa Todo está a mi favor Serán mis ojos De gata Sé que Acompanha lá 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 Eu tô passando aqui Rapidinho Que a pessoa já está Atrasada né gente Pra falar desse creme De estria Maravilhoso Eu uso meninas E todas as minhas viagens Eu levo Passo duas vezes ao dia De noite E de manhã Vocês tem que conhecer A pessoa quer fazer um snap Aí vem essas pessoas aqui E aí faz o que? Faz outro Faz outro É porque a gente queria Ficar de dançarina atrás Ó Dançarina gente Elas estão achando Olha A pessoa quer cantar E ela vai falar O que você achou de Tupã? Eu achei maravilhoso Meu amor Não, não é assim Vou voltar aqui O que você achou de Tupã mano? Maravilhosa Achou? A piada Eu não vou ser Pra você ficar com a pele Maravilhosa Tá bom? Obrigada Eu quero agradecer A Tata Por você ter saído De São Paulo Vindo até aqui Prestigioso A pessoa chega do evento E dá uma dó De tirar essa make maravilhosa Gente Olha esse macacão Que eu usei Depois eu vou postar No fotinho dele No meu feed Mas olha Galera de Cuiabá Esse macacão É de uma loja Maravilhosa De Cuiabá Galera de Cuiabá Que quer looks Maravilhosa Olha que lindo Gente Esse macacão Muito bapho Olha Meus amores Eu tô passando aqui Com toda a felicidade Do mundo Pra deixar um recadinho Muito especial Pra vocês Gostariam de se inscrever No Big Brother Brasil 2019 Eu criei o meu canal No Youtube E eu quero muito vocês Na casa mais vigiada Do Brasil Então por isso Eu vou dar Muitos dicas Se inscreva no meu canal Viu meus amores E até semana que vem Beijo Vão alongando Meninos Alonga Enquanto eu fico deitada Alonga Que eu tô dando apoio moral Gente A Jaque tá treinando E eu tô dando Meu apoio moral Deitada Dando muita força Pra ela Entende? Eu sou fitness Gente Nós estamos almoçando Aqui na Ikebana E olha essa barquinha Básica Que mandaram pra gente Não vou medir Que tudo sozinha não Imagina Lógico que ela vai Porque eu sou fitness É, ela é fitness Oi gente Comecei aqui Com o primeiro procedimento Do criolipocarbo Na Jaque Nós estamos fazendo A radiofrequência E eu vou mostrar Todas as sequências Aqui pra vocês Gente Agora nós vamos fazer A hidrolipoclasia Na Jaque E depois em seguida A lipocavitação Ela causa mais implosão Da célula de gordura Já que não adora Não fica rica de nada Gente Olha isso Eu pedi pra ela contrair A coxa Deu até vergonha Olha Olha Hoje pra comemorar A balada do bebê Eu tô aqui Na balada Aqui Nem ouve Só eu Sai um zumbido Não ouve E é eletrônica A balada É eletrônica Pula, pula Balada eletrônica Gente Não dou conta Muita coisa junto É uma loucura Você não sabe Você tá no pula, pula Na balada Tá dando cosquinha Caramba Nossa Gente Deus não dá A cobra Não é, Joque Gente Então O motivo da risada Foi o seguinte Esse aparelho aqui Que é novo Exclusivo Do PAM É o Compex É uma corrente Que tem um parâmetro único E o que que acontece A hora que a gente Foi gravar Ela mudou a corrente Ela mudou o parâmetro A parede é esse aqui Gente Ele faz um gasto calórico Durante um tempo Depois começa Contração muscular E relaxamento muscular Pelo próprio parâmetro Do aparelho É incrível Incrível Já que vai sair daqui Com a pernola mais top Temida Gente Agora nós vamos fazer O celutec Que vai ajudar No contorno corporal Na celulite Que ela não tem E flacidez também Oi Tudo bem? Oi Oi Eu não sou de nada Não Eu não vi Na verdade Sente Não Eu não vi 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 Meu corpo Agora a gente vai começar A fazer uma massagem Modeladora na Jaque Vamos Jaque Sim A bicha é fera Viu Gente Agora a gente vai começar A criolipólise Aqui na região De flancos Da Jaque Enquanto isso Olha onde o complexo está Gente Vamos deixar esse bumbum Empinado Oi Gente Dando continuidade Aqui ao criolipocabo Agora é o passo Da criolipólise Enquanto isso Olha esse bumbum Contraído Olha isso Relaxando Vai contrair de novo Brasil Olha isso Gente A criou e encerrou Nesse local Olha que lindo Gente Essa gordurinha Vai embora Pouquinha né Jaque Mas nada Agora a gente vai tentar Acoplar na região de cima Vamos ver Se é bem melhor Se eu te tocar Vai ser pior Para de mover Essa não é você Aquela mulher Porque eu não faço Gente Estou preparando O banho De chocolate Da Jaque E olha a cor Que vai ficar Essa água Se prepare Vamos lá Gente Vamos deixar Essa água Puro Cacau Porque a Jaqueline Merece hidratar Esse corpo Maravilhoso Chocolate Aqui ó É muito Chocolate Agora a Nova Jaque Está fazendo Uma massagem Relaxante Refrigorante Para aliviar as dores O estresse O cansaço E logo em seguida Ela vai lá No banho Por meio De chocolate Gente Gente Olha quem Fui contratada Ficadorista Caminhoneira Neste caminhoneira Jaqueline Sai do Tinder Ai Nem na posta Isso não Vou postar Agora Não vou deixar Gente O Coquiteu Foi encerrado Com sucesso Não é Jaque Maravilhoso Obrigado Por todo o carinho Amoriz Quero voltar Aqui mais vezes Adorei Todos vocês Galera de Tupan É sensacional Muito humilde Gostei muito de vocês Obrigado pela recepção Olha só Quem eu treinei Hoje E aí Amoriz Fala Tupan Um beijo O especial Vai fazer consultoria Online Essa aqui Vamos lá Desafio Olha só Eu finalizando O hair Aqui Com essa maravilhosa Gente Ela é muito Barbie Sério Oh meu Deus A bicha é linda Sem maquiagem Não tem olheira Do passado Que responsa Viu Tô aqui esperando A Jaque terminar O cabelo Pra eu maquiar ela E eu tava falando Pra ela Que eu tinha Certeza Que ela tinha olheira Falei Gente Essa pele linda Não Ela deve ter Ela deve ter olheira Não tem Que ela tinha olheira E ela de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Ela resolveu Não quero Seu quadro é uma Sola da culpa Eu sou um delinquente Eu sou um cara carente Eu vou me abraçar Pensando nela Seu quadro seja meu amigo E me mata Olha quem treinou a Jaque Hoje de manhã Minha personal Maravilhosa Tem vida Após a academia Na tiara Tem Vai tomar uma Hoje Não vai tomar uma Ah mentira Tá na água Uma coroa Tudo bem Mas uma coroa Da Ana Maria Direto pra minha cabeça Não tem pressa Gente Com o café da manhã Da Ana Maria Braga Melhor ainda Beijo Fala galerinha do Instagram Faz muito tempo Nem sei se eu sei gravar stories Ainda Faz muito tempo Que eu nem seguro Esse celular direito Tô meio torta Mas eu tô aqui Passando agora Oficial Aqui no meu perfil Oficial Pra dar um beijo Pra vocês Dizer que Eu não dormi ainda Desde a eliminação Pega essa Prova de resistência Já começou por aqui E Mas é Não bate o cansaço Porque eu tô muito feliz Tô muito grata Tô vendo as mensagens Tudo E eu tô muito feliz Mesmo E eu queria mandar Um beijo Muito especial Um beijo Muito especial Pra toda a diretoria Que tá cuidando Das minhas redes sociais Que tá fazendo bombada Vocês são demais Mai Vitor Edna Leonardo Ricardo Amanda Kelly Ricardo A minha mãe tá passando Uma cola básica Porque é muito nome Pra eu decorar Mas tá tudo bem Então gente No geral Um beijo Muito especial Eu conto muito Com a ajuda de vocês Mais que nunca agora Porque juntos A gente vai muito longe E Bora Muitos memes Vamos causar Nesse Instagram Agora que eu tô aqui fora Bom Mas hoje o dia foi muito corrido Aqui eu tô na Rede Globo ainda E Teve Vários encontros Por isso que eu tô assim Com a cara já da derrota Mas muito agradecida Acompanhem tudo Nos sites Nos sites Nas redes sociais Da Rede Globo Do Multishow E tem muitos babados Teve Mesa redonda Muita coisa Muita mesmo Um beijo Lucas fica E é lógico Antes que eu Faça a foto final Aqui pra lacrar Eu queria muito agradecer Todos os fã clubes Que eu não Acreditei Quando eu vi a quantidade Fã clube E E como eu sempre falo A única palavra Que eu tenho pra isso É o que? Gratidão Gratidão Vocês são muito Legais Pra não ser Foda Pega essa Que a gente chega no hotel E primeiro Que a gente tem Só essas pessoas Aqui Esperando Pela gente Com muito carinho E não tem Nem comer e dormir Dormir como assim E agora a gente Chama o Gi Pra ele Oficializar a nossa música Encerrar a noite Muito bem Olha aí Olha aí Olha aí Cunha boa Levanta a cabeça Princesa Se não a coroa Cai Puxa o Gi Não tem Ainda Ainda Aquela maldade Quem sabe Ser princesa Não perde a majestade Não Levanta a cabeça Princesa Se não a coroa Cai Puxa Puxa Levanta a cabeça Princesa Levanta a cabeça Princesa Se não a coroa Cai Faça Pra mim De novo Levanta a cabeça Princesa Se não a coroa Cai Puxa Eu tentei aí Hoje Eu sei Por isso Achei Achei Eu vou falar Tu deixei Eu vou trazer Vários tradições É diferente Porque foi do nenhum Nada A gente fez Não perda Eu sei Por isso Tu fala Do gosto Chegou Vem a cheira Da Jessica O detalhe Breno Inicia Prova de resistência Segurar Paula Presa no banheiro Ô saudade Desse trem Amiga Sai daí Amiga Saudade De você Música Vem a cheira Vem a cheira A noite Muito bem Olha aí Pura boa Levanta a cabeça Princesa Se não a coroa Cai Tinha Muita Muita Vem a cheira Levanta a cabeça Princesa Se não a coroa Cai Gente Gente eu chego No meu palácio Olha quem encontra Dormindo no meu quarto Gente que lindo É meu terço Parece um anjinho Dormindo É meu anjinho Ah já esquecendo De falar pra vocês Pessoal aqui do meu Instagram Quer concorrer um iPhone Vão lá no perfil da Jaqueline Vou deixar o perfil dela aqui Seguem as regras lá Que eles pedem Tô meio gaguejando E concorram ao iPhone Então aproveita pessoal Não é todo dia que vocês ganham iPhone de graça não Viu? Quem quiser vai lá Concorre Segue as regras Quem não quiser Vai comprar um Oi meus amores Boa tarde gente Boa tarde pra todos aí Que estão entrando Tudo bem Estamos fazendo as duas lives Viu? Um no meu Instagram E um no Face da Cintia Gente a gente veio aqui contar Primeiramente quero agradecer a Jaqueline Pela presença maravilhosa Hoje é um dia muito especial pra mim Pra toda a equipe da Clínica Espaço Vida Nós completamos oito anos de clínica E é onde nós também vamos fazer o lançamento oficial Do nosso método Crio Lipocarbo Um método que tem sido Tem fazido muita diferença na estética Tem sido algo revolucionário na estética E a Jaqueline veio participar desse momento Em conhecer esse aparelho Porque eu ouvi falar E ó, é maravilhoso Eu vou fazer Vou postar hoje pra vocês Vocês vão acompanhar o passo a passo Gente, ele é maravilhoso Só ouvi falar bem E agora vai ter aqui em Tupã Isso Galera da região que quiser Vim aqui conhecer Ligar, fazer uma avaliação É só entrar no Instagram da Clínica Exatamente Gente, e a Jaqueline vai passar hoje Por quase todos os procedimentos da Clínica Que é o que a gente conseguiu fazer, né Jaqueline? Tanto facial Quanto corporal Isso Lembrando que a gente trabalha com todas as técnicas de alta tecnologia aqui na Clínica E também avisar pra vocês que eu e a Jaqueline Estamos preparando uma super parceria Uma super novidade pra vocês A Jaqueline Vai dar muito certo essa nossa parceria Tô muito feliz com a oportunidade que eu tive Todos vocês vão gostar Eu acho que vai ser muito bom Muito bom Tanto pra Clínica Quanto pra mim Quanto pra ela E pra vocês que são pacientes Que querem conhecer o trabalho dela Vocês vão adorar Gente, vai ser algo revolucionário pra vocês também, viu? Fiquem atentos aí E lembrando Que hoje Como eu estava falando A gente comemora os oito anos da Clínica E hoje é o lançamento oficial Do método Criolipocarbo, certo? Esse final de semana A gente já teve três licenciadas aqui Uma de São Paulo Uma de Arapongas E a outra de Arassatuba Depois a Jaqueline vai falar aqui pra vocês Que são elas E lembrar que hoje Às oito e meia Lá na Estação Baripub Nós vamos oferecer um coquetel Pra todos os clientes e pacientes Aqui da Clínica É só vir aqui Retirar a sua senha E participar Lembrando também Que o Estação estará aberto Pra outras pessoas Que também podem ir É o seguinte, gente Fica de olho No meu story aí E no da Jaque Que a gente vai mostrar tudo agora Mostrar em primeira mão O que a gente tem na Clínica E o que a Jaque vai começar a usar agora Vamos começar a fazer os procedimentos faciais Como vocês estão vendo aí Eu tô cuidando muito do corpo Muito da alimentação Mas sozinha eu não consigo, né? Temos que ter muitos profissionais Junto comigo E hoje vamos fazer Umas coisas bem legais No meu rosto Na minha face Porque semana que vem tem que estar Linda, né? Do BBB E eu espero que vocês gostem Vamos falar um pouquinho De cada procedimento No meu story E acompanhe tudo Pelo meu Pelo face dela Pelo meu Instagram E pelo Instagram dela Isso E olha, gente Eu não tenho como demonstrar A minha felicidade Da Jaque Entregar esse corpo Esse rosto E eu não tenho como demonstrar 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 A CIDADE NO BRASIL